Prefeito, o que avaliação o senhor faz nessas primeiras semanas de governo? Acredito que estamos colocando a casa em ordem. Pegamos a cidade com muitas dificuldades, tanto em infraestrutura, buracos, manutenção, praças abandonadas, até mesmo os próprios municipais com muita dificuldade. Para você ter uma ideia, chegou-se a tirar da Secretaria de Assistência Social dois caminhões de sujeira, de coisas que não prestavam mais dentro da Secretaria. Nosso pátio, inclusive, com perigo até de trazer doenças como a dengue, nós também já fizemos uma limpeza grande inicial. Tivemos aí um levantamento, vários veículos, a nossa frota toda sucateada e já estamos fazendo um levantamento para realizar o leilão. E pegamos a Prefeitura hoje com um déficit de mais de 14 milhões. A cidade, como se encontra, com 14 milhões de déficit, traz grandes problemas para o Prefeito e para qualquer administração. Mas, mesmo assim, estamos confiantes. Confiantes em algumas medidas e ações que vamos tomar, que já iniciamos, como a fiscalização, que eu acho que é importante. Para quê? Um remédio amargo, mas para que no futuro traga bons frutos para aqueles que molem o batu. Essa é a minha intenção. A intenção da fiscalização, de intensificar, é regularizar, é colocar ordem, é não permitir que pessoas de fora, de forma irregular e sem as licenças devidas, venham tomar lugar daqueles que moram na cidade do Batu. Até porque um grande problema nosso é o desemprego. Nós precisamos trabalhar muito para acabar com o desemprego na cidade do Batu. Mas, mesmo assim, já estamos também fazendo o cadastro dessas pessoas que são de Ubatu. E vamos fazer com que elas, no próximo ano, durante esses 10 meses trabalhado, podemos dar uma efetiva resposta para ela, além de uma frente de trabalho que já estamos estudando para dar melhor condições para ela também, para que ela possa levar realmente o alimento para a sua casa, independente de ela for trabalhar, se ela for trabalhar na praia com licença ou não. Outro papel importante que nós fizemos é a grande limpeza na cidade, que é nítido. Já iniciamos um trabalho de tapa-buraco, já iniciamos uma grande limpeza, inclusive na virada do ano colocamos mais de 6 máquinas, 11 caminhões, mais de 150 pessoas para que nós pudéssemos efetivar uma grande limpeza nas praias e nas principais vias da cidade. E não paramos por aí. Continuamos, estamos agora fazendo um grande trabalho também de limpeza e manutenção em alguns bairros e chegaremos, com certeza, em todo o município de Ubatuba. Espero que daqui a dois meses também possamos já colocar em prática uma frente de trabalho. Uma frente de trabalho junto com as pessoas contratadas pela Prefeitura e também estamos pensando no convênio junto ao Tribunal de Justiça para verificar a possibilidade daqueles que cometem pequenos delitos ou crimes de menor potencial ofensivo, como a questão ambiental, um crime ou uma contravenção, que possa também prestar serviços para a comunidade e para a cidade de Ubatuba. A ideia é limpar realmente a cidade e começar um trabalho efetivo de manutenção de todas as nossas praças e todas as nossas vias. Temos o sonho grande de revitalizar e de reurbanizar toda a orla do município. Hoje elas estão apagadas, sem passeio, sem espaço para as pessoas andarem com suas famílias. A questão da segurança está complicada. A questão da reurbanização também e jardinagem precária em uma cidade turística como a nossa. Então vamos trabalhar em cima disso e vamos trabalhar também em uma grande reestruturação das vias dos nossos bairros. Hoje está difícil chegar nos bairros. As pessoas que moram nos bairros, o acesso está muito difícil. Então as principais vias, já estamos pensando em guias, sarjetas, em algum material que possa melhorar esse trajeto, pensar em alguns acessos importantes também para a cidade. Além do que, vamos pensar nos bloquetes para fazer parceria juntos com a comunidade para que a gente possa fazer um trabalho de pavimentação na cidade. Vai demorar um pouco, mas é preciso iniciar esses trabalhos para que daqui a quatro anos nós possamos ver o fruto disso tudo. Com essa questão orçamentária que o senhor citou, quanto tempo o senhor acredita que consegue implantar o seu plano de governo, a sua marca já de governo? Eu acredito que nós já estamos, na verdade, já implantando isso no dia a dia, já, de imediato, só com o que nós temos. Mas durante seis meses é importante para que a gente avalie mesmo a questão financeira, a saúde financeira do município, mas paralelo a isso já estamos tomando várias medidas para que a gente possa melhorar a arrecadação, para suprir esse déficit e mais que isso, já estamos trabalhando também projetos marcos, como a questão da rodoviária, que vai ser através de uma parceria público-privada. Já estamos trabalhando um portal de entrada para a cidade, mesmo que seja precário, de imediato, para melhorar a visibilidade da cidade, mas já temos também um projeto pronto para o futuro do portal de entrada, além do novo pronto atendimento de qualidade, que vamos trabalhar em cima disso. Já ouvimos do Estado que existe a possibilidade de vir as UBSs para a cidade e vamos ver qual o custo disso e se vai atender a nossa municipalidade. o nosso município, além de reestruturar os postos de saúde que estão muito precários hoje. Já estamos fazendo um trabalho junto também ao provedor da Santa Casa, para que a gente possa fazer uma administração conjunta na questão saúde. Não dá para andar independente, porque o nosso problema é único. Nós precisamos estar juntos para poder solucionar todos os problemas. Então, uma saúde que a gente possa fazer de uma forma preventiva, através dos agentes, que nós já começamos um trabalho com eles, melhorando os nossos postos de saúde, vendo a possibilidade da realidade dessas UBSs, vendo a possibilidade da implantação de um novo pronto atendimento de qualidade. E a Santa Casa, indo bem, e é lógico, já pensando até no centro cirúrgico, que hoje é um dos problemas da nossa Santa Casa, com certeza teremos uma saúde equilibrada e logo, se Deus quiser, teremos um regional em Caraguá e Taubaté, que poderão dar um suporte maior para os casos mais específicos. A questão de limpeza. Vamos continuar, vamos intensificar, como eu disse, fazendo um trabalho não só na prefeitura, como com parcerias. Já trouxemos mais de 200 contêineres para as cidades, espalhadas por todo o município. E é nítido a questão da sinalização e da limpeza nas praças e nas principais vias do município. Além do mais, fizemos um trabalho também com os moradores de rua. Eram inúmeras as pessoas que estavam nas ruas. Problemas de drogas, problemas de álcool, pessoas até mesmo procuradas pela justiça. Isso tudo nós tomamos providência. Mais de 15 pessoas foram retiradas da cidade e destinadas para as suas famílias em uma questão social. E estamos cadastrando, inclusive, aqueles que são de Ubatuba e já achando uma solução para que, definitivamente, eles possam sair das ruas. Já estamos, inclusive, fazendo contato com as igrejas, que possam nos ajudar também nesse trabalho social, de resgatar essas vidas e tirá-las da condição que elas se encontram hoje. Que mensagem o senhor deixa para a população de Ubatuba? Que nós possamos ter paciência. Nós estamos há 15 dias de governo. Já mostramos que estamos trabalhando só com o que nós temos e vamos melhorar e intensificar ainda mais. Paciência e mais que paciência. Que possa vir conosco, somar conosco para nos ajudar. As pessoas podem falar, mas no que eu posso ajudar? Em tudo, né? Seja no seu lixo selecionado, seja na sua limpeza da sua calçada, seja na realização da sua calçada, que muitas das vezes a calçada está quebrada, cheia de mato e por mais que eu faça o serviço da rua e se a calçada não estiver limpa, a cidade vai ficar feia do mesmo jeito. Então, eu preciso da colaboração da população, criticar só por criticar não vai resolver o problema de Ubatuba, nós precisamos somar os nossos esforços. Se nós fizermos isso, eu acredito que este é o grande momento da mobilização da cidade de Ubatuba. Por tanto tempo que ficamos abandonados e com vários serviços precários, não dá mais para nós aceitarmos mais um governo. É preciso estar junto e solucionarmos os problemas juntos. Então, eu preciso da Câmara Municipal e mais do que isso, eu preciso do povo de Ubatuba. É ele que vai sofrer as consequências se nós não fizermos um bom governo. E eu quero, estou disposto e quem me conhece sabe que a grande promessa nossa na campanha foi estar trabalhando muito para a sociedade de Ubatuba. E logo no primeiro dia, na virada, nós já estivemos nas ruas, junto com os funcionários e alguns colaboradores, trabalhando bastante. E vejo uma grande motivação na nossa equipe e no nosso secretariado. Um secretariado realmente competente, preparado para estar à frente de uma administração e por isso eu digo, não vamos perder essa grande oportunidade de transformar realmente a cidade de Ubatuba para melhor.